O Anderson Alves de Carvalho, mais conhecido como Dentinho, tem 47 anos. Dono de uma ficha criminal gigante, ele já cumpriu pena por vários crimes e foi condenado a 196 anos de prisão. A fuga do preso foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a DGAP, na manhã desse sábado. Ele é apontado como suspeito de mais de 100 estupros. Só em Aparecida de Goiânia, 51 mulheres registraram ocorrência de estupro contra ele. Dessas, 11 reconheceram o Anderson como estuprador. 32 dessas ocorrências viraram condenações. Dentinho se aproximava das vítimas, sempre pedindo informações, e logo rendia as mulheres e as levava para terrenos baldios, onde cometia todos os tipos de violência sexual, além de roubar os pertences dessas vítimas. Segundo a polícia, Dentinho agia desde 2001. Ele chegou a ser preso na época, mas foi solto por falta de provas. Pouco tempo depois, ele foi preso de novo, mas acabou fugindo. Dentinho estava preso aqui na penitenciária Odenir Guimarães desde 2004, onde cumpria pena em regime fechado. Ele é considerado aqui como um dos maiores estupradores do estado de Goiás, apontado como um homem violento e agressivo. A nossa equipe até tentou falar com alguém do presídio, mas eles não falam sobre a fuga do preso. Por nota, a diretoria de administração penitenciária disse que Dentinho fugiu enquanto prestava serviço de limpeza no presídio. A falta dele foi sentida à noite, quando os detentos voltaram para as celas. De imediato, um alerta de fuga foi emitido e agora as forças de segurança tentam recapturar o preso. A administração penitenciária também informou que foram abertos procedimentos administrativos de sindicância para apurar as causas e circunstâncias da ocorrência da fuga.